Fala aí galera, obrigado pela audiência, aqui é Thiago Leifert e ao meu lado ele, o preferido das vovós, das mamães, das irmãs. Caio Ribeiro tá preparado pra analisar tudo o que acontece dentro de campo. Vamos esperar bom futebol hoje, Manchester United e Tottenham Hotspur. Caio Ribeiro, o que dá pra esperar do time da casa nesse jogo? Uma primeira metade de campeonato muito abaixo do esperado, Thiago. A reação precisa ser rápida, o time tem elenco pra ficar pelo menos no meio da tabela. Caio Ribeiro, suspeito que não haja um favorito hoje, um ponto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. E essa é a escalação do Manchester United. Eles vêm a campo com dois volantes, três meias mais avançados, é um 4-5-1 ofensivo. O único atacante de ofício tem que cair pelos dois lados pra receber a bola. As oportunidades vão aparecer. O Manchester United vai chegando, a jogada tem tudo pra ser boa. Ander Herrera. Faltou cuidado na dividida ali, o adversário se machucou, hein? Eriksen. Perdeu a bola nessa dividida. Valência. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Rooney! Pegou o goleiro, tá em jogo. A bola continua com ele, belo domínio. Bola na área. Aí a defesa agradece e sai jogando. E ele manda pra escanteio. Saiu pela linha de fundo e quando isso acontece, é tiro de meta. Os visitantes que se quiserem segurar o jogo podem conseguir, porque eles têm a melhor defesa do campeonato. Vai ser um bom teste pra essa defesa, Thiago. Tá todo mundo esperando um grande jogo entre esses dois times. E a zaga corta o cruzamento sem problema. Tentou o Bassa, entregou, bateu direto. Ficou na frente da bola, que herói. Vamos ficar de olho no escanteio pro Tottenham. Aparece o goleirão pra cortar. Ganha dividida. Opa! Defesa segura do goleiro. Rooney! O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Não pode perder pra tirar o empate. Opa! E entrou! Gol! E eles tiram o primeiro zero do placar. Que belo cabeceio, Caio. Ganhou bem da defesa. Gol de oportunista. E vamos ver o gol por outro ângulo. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Agora o Manchester United vai vencendo o jogo por aqui. Lamela. vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço pra finalizar. dia. Vem o chute. 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 aqui. Desviou no jogador. Lateral por ali. Tá difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Perdeu a posse de bola. Ótima troca de passos. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Mectarian. Eriksen. Pressa nenhuma pra finalizar jogado. O time vai fazer... De soco, tira o goleiro. Walker. Lamela. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Por muito pouco ele não perdeu o equilíbrio ali. É o gol que vai deixar tudo igual. Uma pancada em cima do zagueiro. Bateu pro gol. Que linda a ponte do goleiro. A torcida gostou. Rooney. O Wayne Rooney deu uma esfriada na cabeça ultimamente, né, Caio? Depois que ele colocou cabelo novo, ele deu uma relaxada, parece. Isso é maldoso, Tiagão. É um craque. Joga muito. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo pra ser boa. Eles vão tocando muito bem a bola. Ganhou a dividida. Eriksen. E a bola sai pela lateral após o desarme. Rose. Dembélé. Die. Lamela. O time roda a bola no ataque. Tá em busca de espaço. Cruzamento na área. Chain. Bateu. Um golzinho. Eles empatam. E tem escanteio aí. Alder Wittelt. Gol. 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 A defesa ficou olhando. E o escanteio acabou em gol. A galera do Tottenham tá comemorando e a gente vai ver o replay. Não teve medo nenhum de enfiar a cabeça na bola depois do escanteio. E marcou um belo gol. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ibrahimovic. E aí o chute não saiu do jeito que ele queria a bola pra fora. Eriksen. É isso aí, ó. Paciência pra rodar a bola. E vem aí três minutos de acréscimo. Nessa dividida a bola sobrou. Dá pra ir embora sozinho. Kane. E ele não costuma perder esse tipo de gol, Caio Ribeiro. Explica aí o que aconteceu. Pegou mal, Tiagão. Acontece com qualquer um. E aposto que vai servir de motivação pra ele acertar na próxima. Fim de primeiro tempo por enquanto. Bola em jogo para os 45 minutos finais. Rose. Tabela bem feita. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Mectarian. Ogba. Ibrahimovic. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Shaw. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. O árbitro marca a falta. complicar a vida do goleiro agora. Amarelou pra ele. Tá pendurado no jogo. Chega bem a defesa pra cortar o cruzamento. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Valencia. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. ótima chance pra ficar. E o gol! E agora eles estão à frente no placar. Quanta categoria cai. O batida seca precisa. A prova de que você não precisa afundar o goleiro na rede pra marcar um golaço. Aqui você vê todos os detalhes do gol por todos os ângulos. O Manchester United tá na frente no placar. Dembélé. Rose. E o jogo seguiu. Acertou o árbitro. Ele levou vantagem. Cruzamento feito. A defesa tava ligada. Levou a melhor. saiu um, dois. Chegou a ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Arriscou pro gol. E ele acabou desfiando a bola. Escanteio. Wanyama. Spama o goleiro. Tentativa do gol. O goleirão fica com ela sem dar rebote. E a gente tá vendo aí a comparação de chutes a gol. E quem finalizou menos tá ganhando o jogo. Porque chutaram com mais objetividade e com mais qualidade. Todo mundo percebeu que ele ia fazer esse passe. Walker. Bola passada pro lado. Kemp. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Boa troca de passes. Bola roubada na área. Já tem companheiro dando opção. Gol pro gol. E a bola sai por pouquinho. Que perigo. Olha, Thiago, o empate já tá parecendo uma questão de tempo. Ander Herreira. Pogba. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Tá sem marcação e ele vai avançando. Bateu! Grande defesa, sem rebote. perderam a posse de bola. Restam 20 minutos de futebol por aqui. ele se livrou da bola apresentaço pro adversário. Lamela. A marcação chegou junto. Tocou a bola pela linha de lado. Die. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Son. Ken. E já tem gente pra ajudar. Desarme feito. Rooney. Wayne Rooney, que quando surgiu na Inglaterra o apelidaram de Dwight Pelé. O Pelé branco caiu. Exageraram muito, hein? Exageraram, mas se trata sem dúvida nenhuma de um grande jogador. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Bola retomada. pode pintar o contra-ataque. É isso aí, ó. Paciência pra rodar a bola. Dividida e a bola ficou livrinha ali. E o outro time já tá com a posse de bola. Ericksen. Falta. Tá certo o juizão. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar esse momento. Momento crucial do jogo, Thiagão. É hora de segurar a vantagem pra comemorar a vitória. Que roubada de bola, hein? Som! Defesa segura do goleiro. São mais nove minutos de tempo regulamentar. Arrancada com a bola. passe perfeito ali na frente. Rooney no comando do ataque. Wanyama. Jansen. Cruzou pra ninguém. Aí ficou fácil. Eu tô vendo direito? Tô vendo sim. Subiu a bandeira do assistente. O cara entrar com bola e tudo tá impedido. Lance muito duvidoso e um momento crucial da partida. Se a arbitragem deixasse o jogo seguir, não seria nenhum absurdo. mata. Dividida e a bola tá solta. Chegou a marcação firme. Lateral. Falta! Ninguém alivia nas divididas nos últimos minutos. Cartão amarelo. Agora ele tá na lista do juiz. Vai pintar ataque perigoso. Ibrahimovic. E eles não desistem. Partem pra... Arriscou pro gol. Que boa defesa do goleiro. E tá todo mundo mandando o goleiro subir pro escanteio. Vamos ficar de olho. Vertugue! Viu bem o companheiro... Kane! O cabeceio foi bom, mas a defesa do goleiro foi melhor ainda. Perdeu a bola nessa dividida. O Aniaba! Pega firme o goleiro sem rebote. O juizão encerra a partida. Boa vitória do Manchester United. E terminou! Foi sofrido, mas o time conseguiu segurar a vitória até o final, Caio. Vitória apertada, mas super importante. Thiago, resultados assim servem pra dar maturidade ao elenco. O time visitante não conseguiu se segurar apesar de ter uma boa defesa. Hoje a defesa menos vazada do campeonato não foi bem. Isso acabou custando resultado fora de casa. Acontece, Thiago. Tchau! 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 Tchau!